Música Senta, 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 senta Quem tá tô, sou eu, duas, três Quem tá tô, sou eu, duas, três Senta, senta, na fica a torna Nós, nós é linda na Brasília O Diego tem o cara É o Rick TCA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Diz que tá prepara, tá prepara, tá prepara, tá preparada Que melhor voce Você pega, que lampu, Diogo, Natizadam, Muniego, Natizadam Pra poder entrar na paz P Softball, bota a ponte Aqui na rua Estamos em sabão Mas aparece a peureira Aqui na rua Espaço 5, se aplica Aqui na rua Senta, 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 senta Sentar, senta, senta, senta Tenta, tenta na pica torna Mas é o que? Mas é o bicho